Vamos lá? Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando nesse momento mais uma reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, nesse dia 10 de maio de 2023. Quero aqui cumprimentar o deputado Cadorim, que substitui o deputado Lucas Neves, deputado Humberto, deputado Antídio Lunelli, também o deputado Marquito, que está participando de forma online, já que está se deslocando a Serra Gaúcha para participar de eventos representando a Assembleia Legislativa. Eu coloco em discussão e votação a ata da segunda reunião ordinária da primeira sessão legislativa da vigésima legislatura. Em discussão, em votação, aprovado. Eu tenho aqui comigo alguns requerimentos. Só queria prestar aqui que eu estou em deslocamento, então provavelmente em algum momento pode cair o meu sinal aqui. e quero agradecer aí pela sua disponibilidade desde a comissão. Eu estou me deslocando para a Serra Catarinense, no município de Lages, então agradeço aí. Com certeza, boa caminhada, boa representação, boa viagem, se cuide, juízo, tudo mais. Então, eu começo aqui com o primeiro requerimento, que é de autoria do deputado Fabiano Dallus, requerendo a realização de uma reunião desta Comissão de Turismo e Meio Ambiente, em data a ser definida, para a exposição dos grupos Circuito de Turismo, de Cicloturismo Caminhos da Fronteira, da região da Meosque, Velho Oeste Circuito de Cicloturismo, da região da Merrius, e Circuito Vale do Rio Chapecó, da região de Chapecó, para falarem sobre a atual situação ou condição dos circuitos de cicloturismo na região oeste de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado o requerimento. Também requerimento de autoria do deputado Marcos José de Abreu, popularmente conhecido por Marquito, que é o rapaz que está se deslocando, requerendo uma reunião ou a realização do mês do ambiente, alusivo à data de 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, em datas e horários e locais a serem definidos com as seguintes atividades. Duas solenidades com a temática Jornalismo Ambiental e Ativismo Ambiental, três mesas de debates com a temática Soluções Baseadas na Natureza, Acolhida na Colônia, Licenciamento Ambiental, uma audiência pública com a temática Corredor Ecológico e Caminho das Nascentes, um encontro dos servidores dos órgãos ambientais em sede federal, estadual e municipal, três atividades culturais, sendo a exposição de cinema com o filme Meyembipi, a Chuquisaca, de entender, e a descoberta do Império Inca, a participação do Sítio da Nascente do Arvoredo com degustação de jussara, distribuição de muda, alimentação de base florestal e exposição artística yurupá, território. Em discussão, requerimento? Em votação? Aprovado. Requerimento de autoria do deputado Marcos José de Abreu Marquito, requerendo a realização de audiência pública em data e horária a ser marcados, definidos, objetivando discutir sobre a rota turística Caminhos do Peabiru. Em discussão? Em votação? Aprovado. E tenho aqui também um projeto a relatar, que inclusive sou eu o relator desta comissão, que é o projeto de lei 88 de 2022, que altera o artigo 1º da Lei 17.492 de 2018, que dispõe sobre a responsabilidade territorial urbana, o parcelamento do solo e as novas modalidades urbanísticas para fins urbanos e rurais no estado de Santa Catarina e adota outras providências de autoria do deputado doutor Vicente Carro Preso. Esse projeto de lei já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e agora está aqui na Comissão de Turismo e Meio Ambiente. No âmbito da CCJ, em estados por meio de diligência, manifestaram-se nos autos a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, as quais opinaram em apertada síntese, respectivamente, pela inconstitucionalidade do projeto de lei iniciativa, porém pela constitucionalidade da emenda substitutiva global, notadamente por trazerem segurança jurídica às relações jurídicas geridas pela Lei 17.418, retirando do mundo jurídico dispositivos legais maculados pela inconstitucionalidade, conforme parecer 3.34.2022. Também não se observou nenhuma contrariedade por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, com parecer favorável. Na sequência, foi admitido no âmbito da CCJ, nos termos da emenda substitutiva global e aprovado na Comissão de Transportes e Desenvolvimento Turbano, também na forma da referida proposição. Por esse motivo, no voto, voto no âmbito desta Comissão de Turismo e Meio Ambiente, que pela análise do texto da emenda substitutiva global e, respectivamente, justificação apresentados pelo autor do projeto de lei em questão e à luz dos posicionamentos favoráveis dos órgãos governamentais que responderam à diligência formulada na esfera da CCJ, em especial à Procuradoria-Geral do Estado, tem-se que a matéria revela-se oportuna e conveniente ao interesse público. Notadamente, porque ao revogar os dispositivos da Lei 17.418 a que se refere, terá o efeito de elidir conflitos normativos atualmente evidenciados na espécie, conferindo desta forma segurança jurídica no que diz respeito ao adequado ordenamento territorial catarinense. pelo exposto, no âmbito desta comissão, deste colegiado, voto pela aprovação do projeto 0088-2022, na forma da emenda substitutiva global apresentada pelo autor. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordem, permaneçam como estão. Aprovado. Senhores e consultas, deputados, tem mais algum assunto a tratar nesta comissão? Presidente. Deputado Humberto. Eu estou apresentando, só ao conhecimento dos senhores, estou apresentando um pedido à mesa diretora, acredito que amanhã, à nossa comissão, comissão de meio ambiente e turismo. Turismo e meio ambiente são dois temas importantíssimos do nosso Estado. Cada um com as suas matérias muito específicas. O meio ambiente tem as suas características de proteção, de respeito, de desenvolvimento. E o turismo é uma atividade econômica muito importante para a Santa Catarina. A participação no PIB catarinense do turismo, que está chegando aí na ordem de 13%, 14%, vai chegar ao triplo do que é no Brasil. No Brasil é 5% e tanto. Santa Catarina, já estamos chegando aí, passando dos 13% do nosso PIB, é turismo. Eu estou apresentando, ao conhecimento dos senhores, um pedido à mesa diretora, que a gente desmembre a comissão. Nós temos uma comissão de meio ambiente, pela importância do tema que é, e temos que ter uma comissão permanente dentro da casa para se cuidar desse tema, isso é importantíssimo. Também o meio e também turismo, por toda a relevância que tem com Santa Catarina. Eu acho que seria mais importante para o Parlamento ter essas duas temáticas separadas, com discussões próprias, com temas próprios, pela diferença que é meio ambiente e turismo. Então, só para conhecimento dos senhores, eu estou fazendo esse pedido amanhã, provavelmente. A mesa diretora, já falei com o presidente, o presidente Mauro, de que eu faria isso, e se os senhores acharem interessante, acharem que essa minha propositura vem de encontro, com os argumentos que eu estou dando, eu pediria também apoio para que a gente levasse essa pauta adiante. Era isso, presidente. Obrigado. Com certeza, deputado. Mais alguém? Mais algum comentário? Sim, deputado Marquito. Queria só informar, ontem, durante a sessão, eu informei, através de uma fala em tribuna, que protocolamos um projeto muito importante, que dispõe sobre a política de gestão dos resíduos sólidos orgânicos urbanos domiciliares ou equiparados em Santa Catarina, que é a lei que estimula e que promove metas para o gerenciamento e a gestão dos resíduos sólidos orgânicos, que representa 50% do volume total dos resíduos produzidos nas cidades catarinenses, e que ela é muito motivada, inclusive, dentro de um dos capítulos, apontando para que os municípios estabeleçam metas contratuais, quando realizam contratos com empresas terceiras para a destinação final e tratamento dos resíduos sólidos, na perspectiva de ter um modelo que desvie do aterro sanitário esses resíduos, que podem ser transformados em energia, matéria orgânica para o solo, adubo líquido e adubo sólido, fazendo todo o sentido do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista econômico e social. Então, eu faço esse relato que o projeto foi protocolado, em breve ele estará integrando e vindo para essa comissão de mérito, para análise, e faço esse apelo aos colegas que também, a partir de qualquer análise que queiram fazer nesta comissão e em outras, a gente estará integralmente à disposição para sanar dúvidas e compreender também a motivação legislativa dessa matéria. Muito bem, obrigado deputado Marquito, ninguém mais? Então, declaro encerrado a presente reunião e fico os senhores em alertas, porque poderão ser convocados a qualquer momento. Obrigado.